E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. É, PagSeguro, hein? Gesta vez a PagSeguro tá dando prêmios, hein? Bacana, hein? Sem você investir em um real, nem um real, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Ah, pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar o convite pra você comprar a sua maquininha da PagSeguro, hein? Bacana, hein? É, então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui já no PC, através da minha conta, né? Vamos lá nas opções cartões pré-pago. Promoção, sucesso em suas mãos. O jeito mais rápido e fácil de ganhar muitos prêmios. É, bacana, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver o que tá falando. A PagSeguro Mastercard lança promoção de sucesso em suas mãos, onde será sorteado mais de R$ 80.000,00, hein? Em prêmios. Uma consulta especializada para o seu negócio. Bacana, hein? Comprado com o cartão PagSeguro Mastercard. Um número de sorte para participar dos sorteios intermediários. Deu um número do sorteio para participar do sorteio final. É, bacana, hein? São 13 prêmios de R$ 3.000,00, hein? Bacana, hein? Pensou? Ó, estourou, hein? E mais um prêmio final. Deu uma consultoria de R$ 50.000,00 em prêmios por semana. Bacana, hein? E mais. Desbloqueando o seu cartão no período da promoção, você ganha 3 números de sorteio para concorrer ao sorteio final. Estourou, hein? Bacana. Não é preciso ganhar 3 mil só gastando com o seu cartão. Beleza? Essa fica a dica, hein, pessoal? Show de bola, hein? Promoção, sucesso em suas mãos. PagSeguro, hein? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É, eu já vou usar o meu, hein? R$ 3.000,00, assim. Vamos ao caçuca? Beleza? Fui.